O que temos que pensar é o que é que são as nossas características pessoais ou o que é que são os nossos valores para nós poder passar aos outros como aquilo que nós somos. Por isso que eu tentei aqui, pensei sobre isso, porque já, antes de nós começarmos a falar na minha letra,